A Refriango tem confiança absoluta em duas coisas No rigoroso processo de produção que usa com oito etapas de purificação que garantem a máxima qualidade de Pura e na experiência e rigor dos seus profissionais Pura, a única água premiada internacionalmente com sete medalhas de ouro consecutivas Beba Pura, beba saúde, beba confiança Obrigado